Principal tema da trilha sonora do filme de mesmo nome, Eguen Cholod já foi interpretada e cantada por vários artistas profissionais e amadores. Canção envolvente consolidou a carreira de Phil Collins e Mariah Carey. Nesta noite, com honrosa presença do músico saxofonista e intérprete, segundo sargento do Exército Brasileiro, Cássio Batista de Oliveira, ouviremos esta apaixonante canção. Com vocês, Eguen Cholod. 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 Amém. 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 Amém.